Fala pessoal, nesse vídeo você vai aprender como gravar a tela do seu PC com a placa de vídeo AMD usando o próprio software da AMD. E também mais algumas configuraçõezinhas interessantes que as pessoas que fazem os vídeos de tutorial acabam deixando passar. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma configuração, beleza? As placas de vídeos são responsáveis por processar os gráficos dos jogos e é claro pela gravação em alta qualidade. Ao escolher uma placa de vídeo é importante considerar fatores como o desempenho, a compatibilidade com o seu sistema e os requisitos dos jogos que você deseja gravar também. Existem muitas e diversas diversas opções disponíveis no mercado, então é interessante você fazer aquela pesquisa, inclusive se você quiser, tem aqui no nosso canal um vídeo sobre 5 placas de vídeo custo-benefício para você, para você fazer a sua pesquisa e trazer a que mais atende as suas necessidades. Considerando que você já tem a sua placa de vídeo, você precisa agora instalar os drivers dela, porque pode ser que você colocou ela ali no PC, ela deu imagem e tal, ligou tranquilo, mas ela ainda não está configurada, então você precisa instalar os drivers dela. Ah, agora eu entendi! No caso, a placa que estou usando para fazer esse tutorial é uma RX 560 de 4 GB, então o software que a gente vai precisar é o AMD Software Pro. Para você baixar esse programa é muito simples, você pode clicar no link na descrição aqui mesmo neste vídeo ou seguir esses passos. Claro que não existem apenas esse software disponível, existem mais softwares de gravação, como o próprio Xbox Game Bar, que é do Windows, o AMD Software Pro Edition, que é esse que a gente vai usar nesse vídeo, também tem os da Nvidia, entre outros como o OBS, o Metal e etc. Essa etapa é muito simples, você digita aqui no próprio Google mesmo, AMD Software, no primeiro aqui você pode clicar, que é o site oficial, você vai em baixar agora, aqui você vai escolher baixar os drives do Windows, ou caso você tenha ali outro sistema operacional você também pode escolher, mas no nosso caso é o Windows mesmo. Terminou o download, basta você dar aqui dois cliques mesmo e ele já vai abrir na sua tela, você dá sim, e aí é só instalar normalmente, ele vai reiniciar algumas vezes, vai piscar a sua tela tela, isso é comum, não tem problema, não precisa se preocupar, você vai aguardar terminar essa instalação, e aí a gente vai começar a configuração desse software. Depois que já instalou o drive, basta você clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, e ir aqui em AMD Software Radeon Pro. Ou você pode simplesmente clicar Alt R, aqui como vocês podem ver nos atalhos, Alt R você abre esse painel em tela cheia, no Alt Z você abre ele aqui do lado, mas é interessante você apertar Alt R mesmo, para você ver todas as configurações. Ele também fica disponível aqui nessa hot barzinha aqui de baixo, então basta você clicar e pode abrir ele por aqui também. A primeira configuração que você tem que fazer aqui, é a respeito da reprodução instantânea. que assim como você viu no título do vídeo, você quer saber como fazer as clipadas. Essa configuração no caso você vai capturar a jogada que você já fez, que já aconteceu, então você vai ativar, e aqui você pode escolher os segundos. É interessante aqui nessa telinha, caso você esteja jogando algum jogo de FPS ou algum jogo que tem ali rounds específicos, é interessante você deixar aqui 300, que equivale aos 5 minutos que você vai capturar do round. Já aqui embaixo é uma coisa que muita gente não fala nesses tutoriais, que você precisa colocar o seu microfone que vai ser gravado. Ele vem pré-definido aqui como microfone padrão, mas é interessante você colocar o microfone que você deseja gravar. Aqui nessa caixinha você vai escolher aonde você quer salvar essas clipadas. Então você escolhe o diretório e o armazenamento no seu computador, o local que for mais adequado para você. Aqui agora nas teclas rápidas, é onde você vai configurar os atalhos para você tá apertando aí para começar a gravação sem ter que abrir esse painel de novo. Como vimos aqui o primeiro atalho é para abrir esse painel né, que é o Alt-R e o Alt-Z para abrir do lado. Já aqui você vai ter outras teclas. sendo entre elas a tecla que você quer saber que é o Ctrl-Shift-S para você salvar a reprodução instantânea, ou seja, a sua clipada. Aqui também você tem Ctrl-Shift-I para salvar uma captura de tela, para você salvar um GIF também é possível Ctrl-Shift-J para você salvar a reprodução no aplicativo Alt-B, mas para você salvar a sua clipada é Ctrl-Shift-S. Aqui também temos outra opção, para aquelas pessoas que gravam conteúdos de jogos que não são de Highlights em si né, por exemplo, jogos de história, de mundo aberto, de TRP por exemplo, Minecraft. Aqui tem a opção de você gravar a sua tela, você coloca para gravar e vai ali fazer a sua gameplay e depois você pode pegar o vídeo para ser editado. o atalho para essa função é o Alt-X. Um diferencial desse programa galera, é que aqui você pode estar escolhendo a sua webcam para aparecer na sua gravação também, na sua clipada, de forma nativa do programa. Outra coisa importante para você se atentar nesse programa é você estar aumentando aqui, ou diminuindo né, o nível do seu microfone. caso você fale baixo, é melhor você estar aumentando um pouco aqui para sair a sua voz na gravação, caso o seu microfone não seja muito bom também, é interessante você colocar um pouco mais, mas não estourar o microfone também. Outra coisa que você precisa se atentar é a resolução, aqui você vê que ele vem até 2160 pixels, mas é bom você, se você tem um computador ok, colocar em 1080 pixels mesmo né, que já é HD, 60 frames por segundo está ótimo, a taxa de bits aqui em 30, e é isso, já está tudo configurado para você começar a gravar. Galera, espero que essas dicas tenham sido úteis para você entender como gravar os seus jogos usando a placa de vídeo, é interessante você escolher uma placa de vídeo bem adequada, configurar o software certinho para sua clipada sair daquele jeito que você quer e não perder ali a gravação, às vezes está jogando e não volta né, então é o momento único que você precisa gravar, então configura direitinho assim como eu ensinei no vídeo, e se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse, e também assistir os outros vídeos do nosso canal que também podem agregar ao seu conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!